Prego e chinelo E até que deu, cheio de marra, cria de mel Cabeça erguida, pisou o céu Em São Bernardo, em Santa Mel Prego e chinelo E até que deu, cheio de marra, cria de mel Cabeça erguida, pisou o céu Em São Bernardo, em Santa Mel Vixe isso de cores de céu Subiu na condução e vai trabalhar Chega lá no centro com a pele e o marrom Cria da baixada Abrancaiada logo em cara Enrola o mundo, vai num hotel Cabeça erguida, cria de mel Vou até pra trás, é menestrel Cabeça feita, cria de mel Enche-se de cores de céu marrom Subiu na condução e vai trabalhar Chega lá no centro com a pele e o marrom Cria da baixada Abrancaiada logo em cara Enrola o mundo, vai num hotel Cabeça erguida, cria de mel Vou até pra trás, é menestrel Cabeça feita, cria de mel Cabeça faça Cabeça feita, cria de mel Cabeça feita, cria de mel E aí